Olá, estamos iniciando o diálogo aberto, esse encontro marcado que nós temos para falar de temas atuais e temas do seu interesse. Eu queria agradecer pela participação de vocês, pela audiência, pela preferência que vocês dão à programação de TV Nazaré. E só aproveito e mando um abraço para todas as repetidoras no estado do Pará, que são quase 30, o Maranhão, o Mato Grosso, Rondônia, Acre e Amapá. Todas as nossas repetidoras, obrigado pela audiência, obrigado pela preferência. É sempre uma alegria a gente passar essa hora juntos para conversar de temas interessantes, como o tema de hoje. O dia 18 de maio é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Um tema que a gente acha fundamental, importante tratar num programa como o nosso. Nós vamos falar do crime, das consequências, de como a sociedade pode se mobilizar para reverter uma situação como essa. No Brasil, a exploração sexual de crianças e adolescentes é um crime previsto no artigo 244 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Quem cometer esse crime está sujeito a pena de 4 a 10 anos de reclusão, além de multa. Segundo estudos, em cerca de 40% dos municípios brasileiros existem registros de casos de abuso contra crianças e adolescentes. No Pará, entre 2004 e 2012, houve cerca de 7 mil casos. No ano passado, só no ano passado, aqui no estado do Pará, foram 1.409 casos de violência sexual contra crianças. É uma situação difícil, né? Que precisa entender o que é que acontece isso, o que é que tem sido feito para reverter um quadro tão grave como esse. Nada melhor do que conversar com uma pessoa que lida com essas situações, que é a delegada da Polícia Civil, Simone Edoron. Ela é responsável pelo atendimento a grupos vulneráveis da delegacia, da Polícia Civil aqui. Delegada, bem-vinda aqui, é uma alegria tê-la aqui para a gente conversar de um assunto tão sério como esse, né? Obrigada. Vamos começar caracterizando. O que é que se caracteriza como um crime de exploração sexual de criança e adolescente? A exploração sexual, ela é um crime praticado, no caso, quando a criança e a adolescente, onde existe a violação sexual da criança com o fim de obter lucro. É a pessoa que usa, é o aliciador, o cafetão, a cafetina, que alicia aquela criança, aquela adolescente, para a prática de atos sexuais com o fim de obter lucro. Sim. A exploração sexual. Essa exploração. E o abuso? O abuso é a violação sexual da criança e adolescente. Sim. Sem fins lucrativos. Ela está ligada, esse tipo de ocorrência está ligada a uma classe social, alguma realidade social, ou não? Ela está generalizada, aberta a todas as camadas da sociedade? Infelizmente, não. Infelizmente, os dados, o atendimento, identifica que nós não temos uma classe social definida. É um tipo de violência que pode atingir não só a classe social mais abastada, mas também a classe social mais vulnerável. Nós, nossos índices, demonstram que o nosso maior atendimento diz respeito à classe social mais vulnerável, de menor renda. Mas, assim, nós também temos atendimento de outras classes sociais, de pessoas com poder aquisitivo. E são mais meninos, meninas? E que idade, geralmente, é mais frequente esse tipo de delito? O crime ainda é muito praticado contra as meninas. Ainda temos nossos índices de atendimento, é muito praticado contra as meninas. Mas, infelizmente, o índice abuso sexual contra meninos ainda já vem aumentando. A gente identifica que esse índice talvez ainda seja mais subnotificado com relação ao menino, muito por conta do preconceito. Com medo da família de revelar que seu filho foi vítima de uma violência sexual e daí passar a sofrer preconceitos com medo de alguma discriminação em relação à sexualidade dele. É porque é um tipo de crime que precisa dar denúncia, né? Porque muitas vezes acontecem entre quatro paredes. É. Hoje, o nosso atendimento mostra, os dados estatísticos demonstram que a violência sexual contra crianças e adolescentes, ela está dentro de casa, está no seio familiar. São pessoas que têm contato direto com essa criança, seja na figura do pai, seja na figura do padrasto, do avô, do tio, às vezes um amigo da família, às vezes uma pessoa querida pelaquela família, mas que frequenta a casa da criança, tem uma relação de intimidade, uma relação pessoal com aquela criança. Hoje, os nossos dados estatísticos, o nosso atendimento não é mais da adolescente ou da mulher que foi vítima de uma violência sexual na rua. Nossos dados em relação a isso são bem poucos. Não que não aconteça, acontece, mas em relação bem mais à mulher adulta do que propriamente a criança adolescente. A criança e o adolescente hoje vítima de violência sexual, o abusador está dentro de casa. É uma relação intrafamiliar. Agora, a situação no estado do Pará aqui, como é a situação? Talvez quem está nos acompanhando assim, pense um pouco de registros de casos. Eu até citei no início, né, cerca de 1.400, mais de 1.400 casos somente no ano passado. Eu queria que você fizesse um retrato um pouquinho da situação no estado do Pará e talvez algumas regiões onde esse tipo de crime tem acontecido com uma certa frequência, vamos dizer. A região metropolitana é a que a gente tem a maior demanda. Existe uma subnotificação ainda muito grande no interior. E quando a gente identifica os municípios do interior que mais têm registro de violência sexual, ainda são no Marajó e alguns interiores ou algumas cidades do sul do estado. Existe uma questão ainda cultural muito forte. Existe ainda um ranço de uma sociedade patriarcal, de uma sociedade machista, onde o pai, o padrasto, ou quem mantém essa menina, essa criança, esse adolescente, diz que viola ela sexualmente, abusa dela sexualmente, mantém uma relação sexual com ela pela primeira vez porque ele diz que se ele mantém, ele tem o direito a se serviciar dela. E aquilo ali, para ele é um processo tão natural que ele nem consegue se identificar como um criminoso, como se ele estivesse praticando um crime. Sim. Agora, como é que faz nesses casos? Tem esse trabalho, porque isso daí é uma questão também de educação, né? Quer dizer, criar um tipo de conscientização por parte, vamos dizer, dessa pseudo cultura, né? Da sociedade para mudar a mentalidade, um tipo de mentalidade como essa. É, isso é um processo educativo, um processo preventivo muito grande, que hoje é um dos nossos grandes desafios, é fazer a prevenção dessa violência sexual, porque já que essa violência sexual está dentro de casa, ela está dentro da relação pessoal de intimidade dessa vítima, não é uma polícia ostensiva que diminuiria esse índice de violência. Então, assim, é uma mudança cultural, é a educação acima de tudo, é a informação, é o diálogo entre família, é a gente esclarecer para os filhos da gente os riscos que correm, os limites que devem ser obedecidos do teu corpo, o respeito ao corpo da criança. Então, assim, é fazer o preventivo. Tanto que ao longo da semana passada, que nós fizemos uma mobilização por força do 18 de maio, a nossa maior preocupação foi estar dentro das escolas. Foram 18 escolas atendidas no distrito de Coraci e Oteiro, dentro dos dois turnos escolares. Então, foram 36 momentos em que nós, não só a Polícia Civil, mas como toda a rede de atendimento, estivemos nessas escolas conversando com essas crianças, conversando com os adolescentes, conversando com a família, com os professores, para justamente esclarecer os sinais, os sintomas, as tipologias da violência, os limites se devem ter cuidado com o corpo, a questão do direito da sexualidade, porque o adolescente tem o direito à sua sexualidade, mas ele não pode ser vítima de uma violência sexual. Então, assim, a educação é o cerne de tudo. É o fato de se escolher um dia, né, para caracterizar nessa luta contra essa violência. O que é que representa? Concretamente, o que tem significado marcar um dia para, vamos dizer assim, se conscientizar ou refletir sobre um problema grave como esse? É, o dia 18 de maio, ele tem um histórico, né, ele caracteriza a morte de uma criança, a Araceli, e que acabou sendo o chamariz dessa campanha toda que a gente faz. A importância do 18 de maio, para a gente que está no enfrentamento, é justamente levar essa discussão, né, levar essa discussão de uma forma mais ampla, acordar a sociedade para o problema, fazer com que cada um perceba a sua responsabilidade, a sua participação. O problema não é do outro, o problema é meu também, entendeu? O problema não pode acontecer só na casa do outro, pode estar acontecendo dentro da minha casa. Então, a gente tem que fazer uma discussão mais ampla, porque se hoje é uma violência intrafamiliar, Então, a sociedade, a família precisa discutir isso. A gente não pode tentar escamotear a situação como se ela não estivesse acontecendo, porque, infelizmente, nossos índices demonstram. De 2004 a 2012, foram 7.704 crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. Então, é um número muito grande. E mesmo sendo um número muito grande, o que mais nos preocupa é porque existe uma subnotificação. Existem situações de violência que nunca foram denunciadas, que não chegam ao nosso conhecimento. Então, se a gente se preocupar ainda com essa subnotificação, esse índice vai aumentar muito. A gente precisa, às vezes, de uma data como essa, para que essa situação seja discutida de uma forma mais ampla. E chegam a esses objetivos, porque já tem vários anos que se celebra esse dia. Vocês notam, pela caminhada e também pelos contatos, que isso tem ajudado a... Porque me parece que os números continuam alarmantes, né? Continuam com isso. Esse fato tem mudado um pouco a mentalidade, ou tem se espalhado mais essa conscientização para a sociedade como um todo? Eu vejo que sim. Porque, assim, cada vez que a gente começa essas semanas de atendimento, que a gente vai para as escolas, não é que a gente evite que o crime aconteça. Mas a gente acaba fazendo com que aquele fato, que estava subnotificado, ele seja denunciado. Inevitavelmente, nessas nossas caminhadas, nessas nossas permanências em escola, nas palestras, sempre vem alguma criança, alguma adolescente, às vezes um professor, depois noticiar uma situação para a gente. Ou, às vezes, na semana subsequente, a gente tem o atendimento de uma adolescente ou de uma criança que foi atendida na escola, nessas palestras, que chegou em casa e conversou com o pai e mãe. Agora mesmo, quando nós estivemos em Cotijuba, infelizmente, nós tivemos denúncia de seis casos novos. Quer dizer que, talvez, se nós não tivéssemos feito essa caminhada mais próxima da sociedade, mais próxima da comunidade, esses casos não viriam. Seriam subnotificados. Porque eles chegaram com uma denúncia anônima. Foi uma pessoa que procurou o grupo, denunciou a situação. E que estava encoberto pelo seio familiar. Uma situação intrafamiliar, uma violência sexual intrafamiliar. Então, se nós não tivéssemos tido esses momentos nas escolas, talvez essa situação não tivesse vindo à tona de conhecimento nosso. Você falou de ações que se realizam durante essa semana. Quais são as ações que foram acontecer aqui? Você falou das escolas, né? E me parece que foram em uma determinada região da cidade que aconteceu esse tipo de ação. É, a gente, o grupo, a REU, o Comitê Estadual de Enfrentamento à Violência Sexual, elencou os dois distritos, que foi Coraci e Oteiro, para nós trabalharmos nessa semana. Além das palestras nas escolas, nós fizemos atendimento itinerante. Porque dentro do Propaz Integrado, que é o programa de atendimento a crianças e adolescentes vítimas de violência sexual, nós temos o Propaz Integrado Itinerante. É quando nós saímos dos nossos muros de atendimento, ultrapassamos essa questão da esfera física e vamos até os interiores, até as cidades onde o Propaz Integrado ainda não chegou. Então a gente leva toda a nossa rede de atendimento. São delegados, são escrivãs, investigadores, assistentes sociais, peritos, médicos, vai todo o atendimento aqui até aquele município. É um grupo heterogêneo, vamos dizer, né? O serviço é um serviço multidisciplinar, que é assim, nós temos atendimento médico, nós temos atendimento de perícia médica, nós temos o atendimento policial e nós temos o acolhimento. É um serviço integrado, é um serviço que foi reconhecido pela Unicef com padrão de atendimento, reconhecido pelo Ministério da Justiça. Então, assim, é um serviço integral à criança e adolescente vítima de violência sexual. O resultado dessa semana, agora, 2013, qual foi? Se você tiver que fazer uma avaliação dessa semana de conscientização, quais foram os destaques, os pontos mais evidentes que vieram, que se sobressairam? Além dos casos denunciados, conforme eu coloquei, que talvez se nós não estivéssemos nessa jornada... Ivo mais perto da comunidade. Exatamente, isso ainda continuaria subnotificado. Eu acho o protagonismo juvenil. É muito importante quando a gente conversa com um adolescente, ele passa a ser protagonista dos seus próprios atos. Ele passa a criar consciência do seu papel, do seu papel também de zelador. Assim, o envolvimento da sociedade. Por exemplo, na caminhada nós tivemos pessoas idosos a crianças, todo mundo envolvido na caminhada. Então, quando você mobiliza as pessoas, que você vai passando, que as pessoas estão com faixas de proteção à criança, de defesa a essa criança e adolescente, isso é muito positivo. Isso significa que existe um envolvimento da comunidade, da sociedade, e isso reverte em prol, vamos dizer, de uma conscientização maior, que vai se alastrando também no ambiente onde aquelas pessoas estão inseridas. Isso, a discussão chegou em casa, né? Então, acho que cada adolescente desse, criança que nós atendemos e que minimamente chegou em casa colocando a situação, então a discussão também chegou em casa. Toda vez que a gente vem para um programa como esse, educativo, onde a gente tem a preocupação de estar informando, então a informação está chegando em casa. Então, assim, é super importante. Hoje a prevenção é mais importante do que necessariamente a responsabilização lá no final. Quer dizer, para ser também um trabalho preventivo, precisa trabalhar o ano inteiro, né? Quer dizer, esse tipo de conscientização para que as coisas mudem de posição. Nós temos um cronograma de atividades ao longo do ano, que nós vamos em vários municípios, né, percorrendo dentro desse programa do Propaz Integrado Itinerante, quando nós vamos, nós vamos não só para fazer o atendimento da denúncia em si, a apuração do fato, mas também nós vamos para reunir com a rede de atendimento, nós também vamos para fazer as palestras nas escolas. Então, assim, é um cronograma de atividades que a gente tem ao longo do ano. E vocês notam que a sociedade está mais consciente da ação que eles podem realizar para denunciar, para resolver o problema, ou não deixar aquele problema se avolumar ou ficar por anos e anos. Nota isso, por parte das denúncias que chegam, por parte das conversas que vocês têm com essas pessoas que são denunciadas, ou os familiares, ou mãe, ou alguém, notam uma conscientização maior ou ainda precisa trabalhar muito? Não, já, nós já notamos. Por exemplo, quando o serviço foi criado lá atrás, em 2004, a nossa maior demanda era uma demanda encaminhada, uma demanda institucionalizada. Nossas denúncias chegavam porque chegavam através das instituições de proteção, seja pelo conselho tutelar, seja por algum órgão de proteção, Ministério Público. Hoje, não. A nossa demanda, a maior demanda, é espontânea. Então, é a família assumindo o seu papel, a família identificando que houve ali uma situação de violência, ou a suspeita de uma situação de violência, e procura o serviço. O que a gente, na realidade, busca, quando a gente vai para a prevenção, quando a gente vai para a palestra, às vezes é que a família também perceba a sua função de cuidador, de zelador. Nós vamos conversar sobre isso no próximo bloco. Essa é a importância da denúncia e como a família pode se responsabilizar mais. Você que está nos acompanhando, vamos para o nosso apoio cultural, depois retornamos com a delegada Simone Doron, para conversar mais um pouco sobre o atendimento a grupos vulneráveis da Delegacia da Polícia Civil. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, hoje conversando sobre exploração contra menores e adolescentes, contra crianças e adolescentes. E a nossa convidada é a delegada da Polícia Civil, responsável pelo atendimento a grupos vulneráveis, Simone Doron. A questão da denúncia, delegada, como é feita? Como é que acontece? Porque eu acho que é importante também nesse programa, nesse espaço que a gente quer dar aqui, a importância de se denunciar situações como essa, não é mesmo? Porque a gente sabe que a maioria dos casos, como a senhora disse no início do programa, está ligada ao eixo familiar, pessoas ligadas à família. Eu queria que falasse um pouco da importância da denúncia e como é que tem sido feito concretamente esse trabalho, o desenvolvimento desse tipo de ação. O serviço integrado, o Propaz Integrado, hoje em Belém, atendendo a área metropolitana de Belém, nós temos dois polos. Um que funciona na Santa Casa e o outro que funciona dentro do Centro de Perícia Científica, no Augusto Montenegro. Fora isso, nós já estamos em fase de descentralização de serviço. Hoje nós temos um polo em Santarém, com as mesmas características de atendimento, e um polo em Bragança. E daqui para julho, agosto, nós vamos estar inaugurando mais outros tespolos, que serão Tucuruí, Paragominas e Altamira. O serviço, ele é extremamente importante para o atendimento à criança e adolescente. O que a gente percebe? Quando essa família chega para fazer uma denúncia de violência sexual, e que na maioria dos casos tem a questão de ser um crime intrafamiliar, ela chega denunciando um ente querido. Então, a gente precisa que essa denúncia seja acolhida. Então, o primeiro atendimento não é com a Polícia Civil, é com o assistente social. Isso tudo dentro do mesmo local, na mesma área, no mesmo espaço físico. Que a pessoa tem que se sentir acolhida, né? Exatamente. E é com base nesse relato que a família faz, que a vítima faz, a assistente social, é que se inicia todo o nosso atendimento. Dali em diante, é que a gente encaminha a família para registro de ocorrência policial. Essa criança, essa adolescente, é encaminhada para fazer as perícias médicas, tudo no mesmo local. Então, não precisa estar se deslocando. Vai num órgão, depois vai no outro, depois encaminha para o outro. É feito ali. Dali ela ingressa no atendimento médico, pediatra, ginecológico, faz as profilaxias, faz todas as medicações necessárias à prevenção da DST e AIDS, se estiver ainda dentro dos casos detectados de violência, até 72 horas. E inicia o acompanhamento psicológico. A gente percebe que tão importante quanto a responsabilização do agressor pelo ato é o cuidar dessa família e dessa vítima. Porque, às vezes, a gente chega no final da apuração criminal, a gente responsabiliza esse autor, esse autor é preso, ou seja por força de um flagrante, se for o caso, ou por um mandado de justiça, ou por uma condenação judicial, e essa vítima, se ela não foi trabalhada, ela vai passar uma vida inteira sofrendo as consequências daquela violência, que é muito grave. Então, assim, é um serviço que precisa estar realmente integrado em rede, ter esse atendimento multidisciplinar. Além desse serviço, que é a demanda que chega, demanda espontânea ou institucionalizada, mas que chega ao serviço, nós temos os canais de denúncia anônima, que também são importantes. Nós temos o denúncia anônima do 181 da Polícia Civil e também temos o Disque 100. Essas denúncias, esses canais, eles são importantes para as pessoas que percebem alguma situação de violência sexual envolvendo aquela criança adolescente e não querem diretamente estar ligada à situação, eles podem estar fazendo essa denúncia. É uma denúncia anônima, mas... Investigada. Investigada. Por exemplo, o canal do denúncia anônima do 181. Para a gente, enquanto Polícia Civil, ele é importantíssimo, porque toda denúncia anônima que chega, a situação é imediatamente disparada para as unidades policiais. Então, chega logo o conhecimento da delegada de polícia da Santa Casa, chega logo o conhecimento das delegadas de polícia do CPC e a mim também, enquanto diretora. Quem é que denuncia, na maioria das vezes? Quem é que procura a delegacia da Polícia Civil e denuncia quem é? A mãe, algum familiar, parente, vizinho? A mãe. A mãe ainda é a grande protagonista dessa denúncia. Nós temos casos, sim, de mães que não acreditam na revelação dos seus filhos, nós temos. Não são, infelizmente, não são casos, não são poucos os casos, mas, assim, a mãe ainda exerce o papel de protetora. A Polícia Civil consegue detectar o perfil desse, vamos dizer, esse pessoal que comete, do agressor que comete esse crime? Não tem um perfil, não tem um perfil. São pessoas com escolaridade, são pessoas sem escolaridade, são pessoas com nível social alto, são pessoas com baixo nível social, não tem um perfil. Não tem um perfil físico, não tem um perfil educacional, não tem um perfil. Sei. Não é infelizmente. As pessoas que, por exemplo, porque pode ser que aconteçam muitas situações que as pessoas têm receio de denunciar por causa do depois, o que é que vai acontecer depois. Eu queria que a senhora falasse um pouco dessa importância da denúncia, principalmente, o que é que acontece depois, por exemplo, no processo. Chegou a denúncia, aí vocês vão averiguar. A partir desse momento, o que é que acontece? A partir do momento que é registrada a ocorrência policial e que a criança faz a perícia, nós passamos a fazer a coleta de provas testemuniais. Porque, assim, a violência sexual, como eu já lhe falei, ela não tem mais o caráter extra-familiar. Ela é intra-familiar. Não é o que acontece na rua, né? Na rua. Ela está entre quatro paredes, ela é praticada na surdina, ela é praticada ou com grave ameaça ou com violência, mas, às vezes, também com bastante manipulação emocional daquela vítima. Então, assim, nós precisamos formatar provas. Nós temos uma legislação que protege essa criança adolescente com punições graves para esses crimes? Nós temos. Mas, também, nós temos princípios constitucionais, princípios do direito penal que nós também temos que nos adequar. Então, assim, nós temos que fazer uma coletânea de provas para, justamente, chegar no final e caracterizar... Esse processo é lento? Quanto tempo leva um tipo de caracterização, assim, desde o momento da denúncia até menos tentar se resolver a situação? A lei prevê 30 dias, prorrogado por mais 30, para que a autoridade policial conclua o inquérito. Só que nós, sinceramente, não temos condições de finalizar isso. Por vários fatores. Primeiro, nós precisamos do laudo psicológico. Um dado extremamente importante hoje é o laudo psicológico nas nossas apurações criminais. Do agressor e do agredido. Não, do agredido, da vítima. Nós precisamos do laudo psicológico. São ferramentas que nós utilizamos de prova. Porque existem, por exemplo, atos libidinosos. Os atos libidinosos, na maioria dos casos, eles não deixam vestígios físicos. Os contatos sexuais, o tocar em alguma parte íntima dessa criança, na maioria dos casos, não vai deixar vestidos. Então, nós só temos a palavra da criança. A palavra da criança, da adolescente. Nós não temos mais nada. Nós não temos um laudo pericial que identifique que houve um rompimento, que houve uma fissura, que a menina teve uma perda de ímã. Então, assim, a gente tem a fala dela e tem um laudo psicológico. Só que, para que a psicóloga possa elaborar um laudo assertivo daquela situação, ela precisa de no mínimo cinco a seis atendimentos. Então, nós precisamos aguardar esse período de finalização para finalizar toda essa constituição de provas e fazer o indiciamento do agressor, se for o caso. Como é possível detectar uma possível situação de exploração sexual? Existem alguns sinais? Talvez isso seja importante. Quem está nos acompanhando, como é um tema muito sério que a gente precisa refletir, a gente precisa estar atento, não somente na própria família, mas também no ambiente, na sociedade, no bairro onde a gente mora, precisa realmente acabar, extrair esse tipo de violência que existe na sociedade. Talvez a criança ou alguém da família nota algum tipo de sinal, algum tipo de reação. Eu queria que você falasse sobre isso. Assim, a violência sexual, ela tem basicamente esses dois tipos de violência, duas tipologias, que é o abuso sexual e a exploração sexual. O abuso sexual hoje é o nosso maior atendimento. A exploração sexual, ela é de menor número de denúncias. Geralmente, a exploração sexual, que tem fins lucrativos, ela chega para a gente dentro de uma denúncia de fuga do adolescente, de desaparecimento da criança e do adolescente, de abuso sexual, e depois, no decurso da investigação, a gente identifica que houve uma exploração sexual. Agora, em relação ao abuso, que é o nosso maior número de atendimento... Que são as crianças menores ainda, mais do que a exploração. Era aquilo que a gente estava iniciando a conversar. A família precisa ter esse cuidado, esse zelo maior. A gente percebe que alguns crimes que acontecem, aconteceram por uma certa negligência da família no cuidado. Outros, que deveriam estar mais próximos, não estavam. É permitir que a criança tenha contato com pessoas que não deveriam estar. É assim, é do não vestir a criança, entendeu? Às vezes, a gente tem relatos do abusador, das poucas vezes que ele informa, é que a situação aconteceu porque houve a ocasião para se trocar. A ocasião para... Quer dizer, nem sempre está ligado à droga ou à bebida. Não, não. Quer dizer, são situações também que... Relatos assim, eu vi ela todo dia de calcinha, ou eu vi ela todo dia nua, ou eu entrava no banheiro para dar banho nela. Então, assim, nós temos esse relato. Sim. Então, assim, existe uma situação ocasional para que o crime aconteça. Então, a gente precisa que a família volta a tocar, que a família exerça esse papel de zelo mais próximo. Por exemplo, a violência sexual que é praticada pela internet, a questão de nós vermos crianças e adolescentes sendo filmadas, batendo fotos, e essas fotos serem divulgadas pela internet. Então, você tem que ter cuidado com quem teu filho está se relacionando. Isso dos meios de comunicação, principalmente a internet, essas redes sociais, tem causado muita coisa negativa nesse sentido. Nós orientamos assim, computador, computador tem que estar na sala da casa, computador não pode estar trancado dentro do quarto da criança, computador tem que ser um equipamento onde a mãe passe, o pai passe e identifique na tela com quem ele está conversando, que oriente, sinais, sinais e sintomas que a gente sempre coloca nas palestras e nas conversas que a gente tem. São os extremos. Às vezes, é uma criança que é extremamente quieta e se fica mais introspectiva ainda. Se é muito pequena, volta a fazer xixi na cama, faça ter sonhos, às vezes, elas chegam dentro do atendimento dizendo que elas sonharam que tinha um homem que tirava o lençol de cima delas, tirava as vestes delas e praticava atos sexuais. Às vezes, é uma baixa, uma redução de peso muito grande ou, às vezes, é um aumento de peso muito grande. É uma diminuição de índices escolares, existe um baixo rendimento escolar. Às vezes, passa a praticar atos sexuais, a demonstrar uma sexualidade muito exacerbada. a escola é muito importante porque a gente tem relatos, por exemplo, de crianças que as professoras perceberam porque viram a criança se esconder debaixo da mesa para se masturbar. Nós temos situações onde a criança passa a relatar para o professor atos sexuais muito fortes, desenhos. Então, tudo isso a gente precisa estar muito próximo. Fica deprimido, muito depressão, a variedade de temperamentos. De temperamento, passa a querer tocar as outras crianças, os coleguinhas em sala de aula, às vezes o próprio irmãozinho, o priminho, praticar um ato que não é normal da criança. Se ele não estiver sendo violado, se ele não estiver presenciando aquela prática sexual, ele não estaria agindo daquela forma. Agora, em situações como essa, como é o enfrentamento da polícia civil nesses casos concretos? Recebe a denúncia, a polícia civil vai lá, como é que é esse enfrentamento? Porque, como você disse, por isso que é importante a denúncia, porque existe a situação, aí vai nesse tipo de ação, como esse enfrentamento? Já precisa, naquele momento, averiguar direitinho, precisa fazer, ou precisa ter a ação concreta para a polícia agir? Como é que é? É, o atendimento da polícia civil, o inquérito policial que nós realizamos nesse tipo de, para apurar esse tipo de crime, é semelhante a todos os demais. nós temos, a legislação, ela prevê que cabe prisão em flagrante após as 24 horas da prática do crime, que não é a nossa maior parte do atendimento, geralmente a violência sexual já vem acontecendo há muito, muito tempo, quando a criança revela para a família, então nós não estamos dentro da prática das 24 horas. 24 horas é uma coisa já recorrente, né? Exatamente, e aí o que acontece? Nós passamos a apurar o fato, porque ele aí, o agressor, só passa a poder ser preso por determinação da justiça, mas que a gente, para que a gente tenha um mandado de prisão decretado pela justiça, para que a gente faça um, efetue a prisão dele, a gente precisa comprovar que aquele crime é praticou, e aí a gente precisa encaminhar essa criança para a prerícia, a gente precisa do acompanhamento psicológico, a gente precisa da oitiva das testemunhas, dos familiares, da própria vítima a respeito do fato, que a gente precisa ter uma produção de provas. Esse período precisa ter um acompanhamento perto, até se provar, existe um acompanhamento dessa criança, ou de uma situação desse risco, no centro de serviço. Agora, quais são as principais consequências para as vítimas de violência sexual? A gente está falando dessas situações que acontecem, infelizmente, com frequência no ambiente familiar, muitas vezes o padrasto ou o pai ou alguém ligado. E para a criança que sofre essa coisa, como é que tem sido feito esse trabalho de recuperação? Porque, com certeza, existem sérias consequências. Existe. A gente tem crianças, inclusive, temos atendimento de crianças que faleceram em decorrência de terem adquirido a AIDS, em função de uma violência sexual intrafamiliar. daí a importância do serviço integrado, daí a importância do serviço multidisciplinar, porque a polícia, só pela responsabilização, ela não vai garantir o atendimento dessa criança. Então, ela precisa passar por todo esse acompanhamento psicológico para a gente resgatar minimamente. Porque o que acontece, na maioria das vezes, quando existe a denúncia da situação, existe uma ruptura muito grande da família. tem uma parte da família que acredita e uma parte da família que não acredita. Então, aquela criança, aquele adolescente, ele passa a lidar com outro problema, que é o pós-revelação, porque ele percebe uma família completamente desestruturada. Ele revelou um crime que o estava violando de forma extremamente grave, mas daí em diante ele passa a vivenciar a ruptura de toda aquela família e uma própria revitimização pela família, uma própria revitimização pelos órgãos que atendem. Então, a gente precisa atender de forma continuada essa criança vítima de violência sexual através do atendimento psicológico, daí é muito importante a terapia, para que a gente garanta minimamente que aquela criança adolescente consiga ter um futuro, conviver com aquela violência. Sim. Para que aquilo ali não seja um divisor de águas que vá comprometer todo o progresso daquela criança adolescente. Esse acompanhamento psicológico é importante, é fundamental para reverter uma situação dessa. Nós vamos continuar conversando sobre isso no próximo bloco. Nós vamos para o nosso apoio cultural e depois retornamos no terceiro e último bloco. É importante esse programa também como conscientização. Você e a tua família, você como mãe, você como pai, precisa estar atento às situações, limites que acontecem ao nosso redor e agora, com esse dia de conscientização, a gente pode tentar ver situações como reverter e denunciar. eu queria que a produção sempre colocasse um 8-1 a denúncia que você pode denunciar em situações, procurar a delegacia, tem assistentes sociais, tem pessoas preparadas lá para acolher e para procurar resolver. Eu espero para você no próximo bloco. Estamos de volta com o Diálogo Aberto hoje falando sobre o combate ao abuso e à exploração sexual contra crianças e adolescentes. Vocês acompanharam nos dois primeiros blocos. É importante a gente ter essa consciência que é um problema sério que precisa ser trabalhado, precisa ser revertido. Nós fizemos uma matéria essa semana, nesses dias, sobre locais onde essas crianças vão, os abrigos que acolhem situações de risco de crianças que são violentadas, que são abusadas, de alguma forma, por familiares ou pessoas ligadas à própria família. Vamos acompanhar agora, nesse exato momento, essa matéria. Depois a gente continua conversando aqui com a delegada Sione. As mãos pequenas, o sorriso franco, as conversas e brincadeiras nos remetem sempre a uma infância feliz. Quem olha ao redor e vê tudo cor de rosa, nem imagina a história de vida destas meninas. Pesadelos que marcaram radicalmente um passado não muito distante. Essas crianças, quando chegam aqui, altamente debilitadas, são crianças fragilizadas, crianças que vêm de uma situação muito difícil, principalmente abuso sexual. É uma das causas que chegam essas crianças, crianças de rua. Neste abrigo, estão sendo acolhidas nove meninas, com idade de entre 11 e 17 anos. A maioria vítima de abuso e exploração sexual. E daí a gente começa a trabalhar o projeto de vida delas mesmo, na construção de um novo projeto de vida. Para que elas, não que a gente vai tirar a história de vida delas, mas construir uma nova fase na vida delas. Então a gente acaba por prepará-las para um futuro melhor, capacitando e profissionalizando elas aqui dentro, que são os nossos projetos. Só em 2012, segundo a SEGUP, cerca de 900 casos de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes foram registrados no Pará. Isso sem contar com os casos não denunciados. Como forma de combate e enfrentamento deste crime, acontece em Belém mobilizações em alusão ao dia 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. A nossa equipe vamos estar trabalhando em algumas escolas aqui do bairro, trazendo palestras, dando essa contribuição e informando também para a população o que deve ser feito e o que acontece. Essas pessoas, os professores, os diretores de escola e tal, nós vamos estar informando o número do conselho tutelar, ou seja, os números para onde deve denunciar e se for constatada essa situação, o juizado, com certeza, vai encaminhar essa criança ou essa adolescente aqui para o espaço de acolhimento. O Abrigo Raio de Luz, Centro de Valorização da Criança, é uma ONG no bairro da Pratinha 2. Aqui, as crianças têm a oportunidade de um recomeço, da reconstrução de uma nova realidade longe da violência. A ONG é mantida através de ofertas de ações voluntárias, de parceria e de voluntários. É dessa forma que o abrigo é mantido durante todo esse tempo. A menina, que hoje ainda brinca com as bonecas, chegou aqui aos sete anos de idade. Realidade difícil que foi superada com muito carinho. Para mim, aqui representa um lá, um abrigo que todas as crianças podem se abrigar melhor aqui, conhecer Jesus melhor. Hoje, nós temos o projeto Convindo com as Diferenças, que é o nosso projeto Mãe, que daí a gente conseguiu abrir para o programa Abrigo Raio de Luz e temos hoje o programa Socioeducativo e Meio Aberto, que é onde a gente, dentro do Plano Nacional de Convência Familiar e Comunitária, a gente está abrangendo a comunidade também. Poder realizar os meus 15 anos, que foi lindo. Eu nunca imaginei que ia ter uns 15 anos assim, que eu, quando eu estava na minha casa, não tinha esse tipo de coisa e tudo, mas com a ajuda da Tia Graça, dos pessoal daqui, todos os voluntários me ajudaram a ter meus 15 anos melhor. Estamos de volta aqui no estúdio com a delegada Simone de Doron. Para conversar sobre isso, a gente chamou a atenção nessa matéria realmente de situações de crianças que ficam num estágio de vulnerabilidade. Eu acho que é importante nós conversarmos aqui um pouco mais sobre o papel da família. O papel da família no sentido da prevenção, que você falava antes da prevenção, de existir um diálogo mais profundo. Muitas vezes acontece que a mãe ou os pais dizem não faça isso ou não faça aquilo, fica no negativo. eu queria que a senhora falasse um pouquinho da importância do diálogo para entender situações como essa para conseguir descobrir situações desse tipo antes que aconteça coisa mais grave. É, aquilo que eu estava conversando com você. O que a gente percebe no atendimento? Quando a criança chega, depois que a criança narra a situação, revela o crime para a família ou para terceiros e a denúncia chega a gente que a gente começa a ouvir essa criança em depoimento, a própria família questiona, mas por que você não falou? Por que você não contou? E assim, são sempre as mesmas respostas, por medo de apanhar, por medo do cartigo. E esse medo de apanhar, esse medo de cartigo não é necessariamente do agressor, não é necessariamente medo da violência que o agressor, que o abusador possa fazer contra a vítima, contra ela. Não é porque ela está sofrendo uma ameaça, é porque ela tem medo da reação da mãe, da reação da família ao noticiar aquele crime. O que a gente percebe? A gente percebe que quando a gente educa os filhos, nós educamos os filhos da gente, nós educamos num misto de você adquirir o respeito pelo diálogo e pela educação, assim como de você adquirir o respeito pela imposição de cartigos, sejam eles físicos ou não. E aí, quando você diz para uma criança, olha, você não pode deixar ninguém pegar no seu corpo, você não pode deixar ninguém tocar nas suas partes íntimas. O que a gente percebe? Ela é criança, então o que ela absorve? Ela absorve só o não pode. Assim como a gente diz para o filho, você não pode mexer nisso aqui. Quando a criança mexe, ela leva uma palmadinha, ela leva um cartigo. Então a criança é muito pequena para perceber que aquela violação que ela está sofrendo é um crime, que estão praticando um crime contra ela, que ela está sendo vítima. Então na referência que ela tem, ela só tem o não pode, você não pode permitir que toque no seu corpo. E aí ela acaba não contando, não revelando de forma mais imediata para a família, com medo de apanhar de pai e mãe, com medo de ficar de cartigo, com medo de sofrer alguma represália. E aí, nesse interregno, o abuso vai só numa crescente, vai acontecendo de forma cada vez mais grave. Por isso que é importante o diálogo. Quer dizer, mas a gente tem observado também que tem crescido ou tem mantido um certo número o fato da denúncia. Isso significa que a conscientização tem crescido. Talvez seja fruto também dessas conversas, dessa... Como é que a senhora analisa esse fato que as denúncias têm, praticamente, tem aparecido, tem aumentado, tem crescido? Eu acho que é todo o processo de prevenção, a imprensa fazer o seu papel, os meios de comunicação. Dados, por exemplo, nós temos quando determinados canais de televisão abordam aquele assunto por uma semana, seja através de um programa educativo, seja através até mesmo de uma novela, inevitavelmente o atendimento chega até a gente. Por exemplo, agora, nós estamos vivenciando um número maior de denúncias por força do tráfico de pessoas. Está sendo abordado na novela, então a gente acaba, a sociedade acaba percebendo mais... É mais sensibilizado. Porque é um compromisso, um tipo de denúncia como essa, um tipo de enfrentamento de um problema tão sério assim como a exploração e o abuso sexual, precisa de um compromisso de toda a sociedade. Precisa. Como é que a senhora tem visto esse envolvimento da sociedade como um todo, não somente pessoas individualmente, mas também os vários organismos, as várias ações que existem na sociedade, esse compromisso de trabalhar contra a violência sexual de crianças e de adolescentes. Com toda essa legislação que nós temos, o Estatuto da Criança e do Adolescente, existe muito material para lutar contra isso, mas infelizmente ainda acontecem muitas situações. Como é que tem sido esse compromisso da sociedade, segundo a tua visão? Eu acho que vem melhorando paulatinamente. Nós percebemos hoje organizações não governamentais extremamente envolvidas na discussão. Nós temos, por exemplo, o SEDEC e a Maús que tem um histórico de envolvimento, de defesa, de proteção à criança e adolescente. Nós temos a CNBB através da irmã Enriqueta que é um ícone de proteção à criança e adolescente. Nós temos as escolas quando abrem as portas das escolas, abrem as suas portas para nos receber por uma semana dentro da escola conversando com os alunos. Isso tudo é um envolvimento da sociedade. A própria família quando se envolve, quando discute, quando senta, quando conversa com seus filhos para orientá-los e ouvi-los também, isso tudo é um processo de avanço dentro da sociedade. Quais são os maiores desafios, delegada, para esse tipo de problema hoje? Quais são os desafios que vocês como Polícia Civil e a sociedade organizada como um todo enfrenta para mudar essa situação? Eu acho que é vencermos a subnotificação. É conseguirmos fazer com que a sociedade como um todo identifique o seu papel e denuncie que assim, nós só vamos ter alguma coisa para comemorar quando nós conseguirmos verificar que nossos índices de atendimento estão diminuindo. E esses índices de atendimento, eles não podem diminuir só porque houve um descrédito da sociedade, mas sim porque houve realmente uma notificação aconteceu, a sociedade se envolveu, as pessoas passaram a denunciar, as famílias passaram a cuidar um pouco mais de forma mais presente aos seus filhos. E assim, a gente só vai comemorar quando a gente realmente verificar que esses índices diminuíram. O nosso desafio é estar no Estado, no caso do Pará, estar no Estado e verificar a nossa subnotificação diminuir. Em relação às instituições que acolhem, como a gente viu esse abrigo, esse abrigo aí, existem várias instituições aqui. Como é que está? Essas instituições estão preparadas, porque quando acontece a denúncia e vê casos como esse, vocês orientam essas crianças para determinadas instituições. Como é que está concretamente essas instituições têm sido, têm tido capacidade de acolher todo esse pessoal, todas essas situações de riscos que acontecem? Sim, nós temos tanto organizações não governamentais como é o Raio de Luz, que é um parceiro do Propaz, como nós temos também casas de acolhimento estaduais. Infelizmente, existem situações que a gente precisa institucionalizar a criança, a gente precisa tirar aquela criança dentro do seu seio familiar, porque ali ela continua correndo risco e acolhê-la para garantir a segurança dela, para garantir que ela não seja mais vítima até que o processo criminal ocorra do que mantê-la dentro do seio familiar, porque como ocorre a ruptura, então assim, a família às vezes não quer nem receber, não quer ficar com aquela criança, não quer se envolver no problema, então a gente precisa acolher. E os abrigos, as casas de acolhimento, eles são nossos parceiros, até porque assim, com o número que eles têm de voluntários, então a gente percebe que tem pessoas extremamente capacitadas trabalhando, são psicólogos, são pedagogos, todo mundo unido dentro dessa rede de atendimento para fortalecer essa criança. Agora, essas crianças que ficam lá, elas ficam muito tempo, existem casos de crianças que chegam novas de 7, 8 anos e ficam até adolescente, 14, 15, 16 anos. Nós temos casos. Que orientação acontece em situações como essa? É porque existem duas situações aí, porque paralelo ao processo criminal, às vezes existe a destituição do pátrio-poder, e se identificou que houve a autoria de um pai e a coautoria às vezes da mãe, então ela precisa ser destituída do pátrio-poder, e aí a criança fica guardando o processo, não só criminal, mas também cível. Por quê? Porque não existe uma família extensa onde você possa acolher aquela criança, aquela adolescente. Nós estamos quase chegando ao final do programa. Se tivesse de escolher as prioridades, pela tua experiência também trabalhando nesses coisas, o que é a sociedade, o que é a família, o que é que cada um de nós deveria estar mais atento como prioridade para reverter um quadro tão grave ainda de crime sexual contra crianças e adolescentes? Que recado que você dá para a sociedade paraense nesse sentido da importância de se trabalhar para reverter esse crime tão hediondo? tem que dar é fingir com que é não mais fingir que o problema não existe. Nós temos um fenômeno chamado violência sexual contra crianças e adolescentes. Nós temos um índice altíssimo de 7.704 crianças atendidas, principalmente na área metropolitana de Belém. Então assim, a sociedade precisa não fingir que o problema não existe. A sociedade precisa sim entender que o problema existe, entender que o problema está próximo de você, que pode estar dentro de casa, precisa tomar cuidado, as famílias precisam educar mais suas filhas, a gente precisa ter cuidado até com as vestimentas que os filhos da gente vestem. Não é criar um alarme público, não é criar uma loucura na cabeça de todo mundo, a intenção não é essa. A intenção só é que os pais participem de forma mais ativa na presença dos seus filhos e denunciem. Decentralizar o serviço para a gente é um dos nossos grandes avanços. Quando a gente vê polos sendo criados como nós temos em Santarém e Bragança e já a previsão de outros polos serem criados como Tucuruí, Paragominas e Altamira é descentralização do serviço. É você levar esse serviço de qualidade a outros lugares onde não tinha e daí garantir a notificação. Mas o Estado não vai conseguir fazer seu papel sozinho se a sociedade realmente não encarar a gravidade do problema e assumir seu papel. E depois não ter receio de denunciar porque é garantida a integridade da pessoa. É garantida a integridade nós temos muito cuidado com a questão do sigilo da situação nós temos muita preocupação em não revitimizar essa criança não colocá-la ou expô-la à situação desnecessária e vexatórias a oitivas intermináveis então assim é um serviço capacitado comprometido as pessoas estão ali sendo reiteradamente capacitadas para atender. De uma forma reservada mas que se resolve o problema. Eu acho que isso é importante que as pessoas tenham porque pode ser que também o receio da denúncia seja pelo fato de ter medo de que as coisas vão continuar como estão que não vai se resolver nada enquanto que na prática tenha acontecido uma mudança se procura resolver a situação. É e assim na continuidade acreditar entendeu às vezes o procedimento policial demora demora porque a gente precisa constituir provas eu não posso encaminhar as policiais delegadas elas não podem encaminhar um procedimento para a justiça sem que a gente tenha formatado provas o suficiente para indicar a autoria daquele criminoso. Então assim acreditar acompanhar o serviço comparecer às sessões de psicologias denunciar acreditar no seu filho ouvir reparar mudanças comportamentais tentar trabalhar esse diálogo estar mais presente participar mais na escola dos seus filhos identificar qual é o professor quais são os colegas do seu filho com quem ele mantém contato sim o zelo o zelo é importante o zelo delegado eu queria agradecer mais uma vez pela tua disponibilidade de ter vindo aqui com alegria deixo uma palavra final queira dirigir ao nosso telespectador que acompanha o nosso programa nós agradecemos muito podermos estar aqui também conversando hoje nessa tarde porque aquilo que eu venho falando ao longo de todo o programa toda vez que a gente conversa sobre o assunto que a gente fala para a sociedade dos riscos da importância de você cuidar dessa criança desse adolescente nós estamos também tentando construir um trabalho preventivo e a nossa preocupação é essa é transpor nossos muros de atendimento e levar essa prevenção essa discussão a toda a sociedade só quero agradecer mais uma vez muito obrigado e a você que nos acompanhou obrigado pela audiência pela preferência a gente se encontra no próximo programa eu acho que esse programa hoje se viu também como uma reflexão de a gente estar atento olhar ao nosso redor que ninguém ao nosso redor seja passe em vão situações limites situações graves que acontecem ao nosso redor a gente esteja atento particularmente se estiver ligado a criança e o adolescente obrigado pela audiência mais uma vez e até o nosso próximo programa até lá